Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, já faz um bom tempo que eu não me sento aqui para gravar um vídeo para o YouTube porque tenho gravado muito mais para o Instagram TV e aqui o YouTube ficou só e abandonado. Mas hoje resolvi gravar uma espécie de conversa, uma espécie de live update sobre aquilo que tem acontecido na minha vida, aquilo que mudou nestes últimos tempos desde que, sei lá, desde que eu fazia vídeos tão regularmente. Eu gostava muito de voltar mais aqui ao YouTube. Não sei se vocês sentem a minha falta ou não, mas eu efetivamente gostava de voltar a gravar mais vídeos aqui para o canal porque foi aqui que eu comecei. Esta é a minha casa principal e não quero sem dúvida alguma deixar esta plataforma para trás que me trouxe até aqui. Tudo aquilo que eu conquistei nestes últimos anos foi graças ao YouTube e não queria vir à costas desta plataforma, apesar de sentir que já não consumo tanto YouTube. Mas é uma plataforma que é muito querida para mim e obviamente que não vos quero dizer adeus. Ultimamente só tenho publicado mais vlogs aqui no YouTube porque como eu não tenho consumido tanto YouTube, acabo por não saber aquilo que vocês querem ver neste momento. Há uns anos atrás eu fazia muitos vídeos favoritos, maquilhagens, retinas de maquilhagens, retinas de pele e eu sinto que estes conteúdos agora são mais adaptados ao Instagram TV num modo assim mais curto. Então por isso é que eu tenho publicado mais lá do que aqui. Mas com a vossa ajuda vou conseguir perceber o que é que vocês querem ver aqui no YouTube, obviamente. Eu adoro falar, adoro conversar e sinto que aqui eu posso chegar a vocês de outra forma que no Instagram não consigo, apesar de ter Stories, apesar de ter Instagram TV. Eu acho que o YouTube é e será sempre o YouTube, não é? Por isso, voltando um bocadinho, eu acho que os meus últimos vídeos aqui no YouTube assim sentada a falar foi há mais ou menos um ano. Portanto, vocês não sabem de mim há um ano aqui nesta plataforma que só nos focarmos nesta plataforma do YouTube. Vocês não sabem de mim há mais ou menos um ano. Portanto, eu vou fazer um pequeno update daquilo que aconteceu nestes últimos tempos e foi, eu acho que eu pus privado esse vídeo porque eu fiz um vídeo de suposições sobre mim que não correu nada bem porque aparentemente as suposições que eu escolhi aliás, acho que até foi o Gui que escolheu essas suposições eram mais elogios do que suposições então não correu bem, então eu tirei e foi gravado no meu escritório. Portanto, já lá vai um grande tempo desde que eu não tenho o escritório mas pronto, vamos começar a partir daí vamos voltar aqui a um bocadinho a fureiro março do ano passado eu estava numa altura da minha vida muito achata eu sinto que há mais ou menos um ano atrás eu ainda estava a descobrir a nova pessoa que era depois do nascimento da Madalena a tentar encontrar-me de novo e andei um bocadinho perdida devo confessar que sim porque eu sinto que mudei mesmo muito a minha pessoa mudou muito desde que fui mãe e eu acho que vocês já perceberam eu estou farta de dizer isso no Instagram porque realmente mudei muito a minha forma de estar na vida e então eu tive uma fase em que eu não sabia quem era aquela pessoa e até fiz uns posts sobre isso na altura a dizer que me estava a tentar descobrir e encontrar e perceber quem é que era esta nova pessoa que tinha nascido depois da Madalena ter nascido também mas pronto, já me encontrei já estou aqui já sou eu outra vez aliás, eu fui partindo também alguns vlogs com vocês em que expliquei um bocadinho isso também mas mas pronto encontrei-me graças a Deus estou aqui de volta e entretanto nós também mais ou menos em Abril do ano passado nós mudámos da nossa antiga casa para esta casa que aqui está e que vocês conseguem ver no fundo aliás nós fizemos já umas entrevistas muito giras para a revista Caras e vai ser também no próximo mês na Cara de Decoração fotografias muito giras de algumas áreas que nós decorámos mas quando nós mudámos de casa eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem saber o que é que havia de fazer nesta casa não sabia como é que havia de decorar não sabia como é que havia de fazer nada a única coisa com que eu me preocupei de facto foi com o quarto da Madalena e foi a primeira área que nós decorámos por isso é que até sei o Instagram TV em que eu mostrei a decoração do quarto da Madalena e também aqui um vídeo no YouTube a explicar o método não é método é metodologia montessoriana que eu apliquei no quarto da Madalena porque me identifico muito com a autonomia das crianças e assim portanto o quarto da Madalena foi o primeiro espaço a ser decorado e depois fomos fazendo as coisas aos poucos eu descobri mais tarde a marca Banak que nos fez a decoração da casa toda e o projeto está muito a giro está quase a sair nós filmámos fotografámos em janeiro deste ano a casa toda o espaço todo e aliás eu vou publicar mais cedo ou mais tarde algumas fotografias e depois de sair a revista Caras de Decoração eu farei uma house tour completa com as várias divisões para vocês verem porque eu adoro antes e depois adoro decoração e isso portanto vai sair aqui no Youtube a house tour e pronto nós mudámos de casa e pronto tivemos a montar tudo isto mais ou menos em setembro isto saltando um bocadinho para abreviar um bocado a coisa se não este vídeo fica gigantesco mais ou menos em setembro nós decidimos que como tínhamos uma casa tão grande com um espaço para toda a gente porque esta casa é muito maior que é a nossa anterior casa decidimos sair do escritório porque passei também por uma fase que estava a sentir que acumulava muita coisa estava a acumular demasiadas coisas tinha demasiado ruído na minha vida eu acho que ia portar isso também com vocês para vocês lerem este livro sobre o essencialismo que por acaso estava mesmo aqui ao lado que é incrível acho que vocês vão mudar muito a vossa maneira de ver a vida com este livro ele é fantástico e a ideia principal deste livro é eliminarmos todo o ruído que nós temos à nossa volta e focarmos naquilo que realmente importa e aquilo que realmente importa são sem dúvida as relações que nós temos uns com os outros e o estar presente e tudo isso e dizer mais não a coisas que nos vão trazer nada pronto então este livro também me mudou um bocadinho e eu senti que queria-me focar realmente mais nas coisas que realmente importavam que era a minha filha o meu namorado e a minha família no fundo eu sempre me foquei muito nisso mas eu sinto que houve assim um acordar e um despertar nessa altura então saímos do escritório nesse escritório que hoje em dia está lá a Catarina Filipe ela é que ficou com o meu espaço e ela está a fazer uma decoração muito gírica que eu também tenho acompanhada acho que está incrível e gosto de poder ver como é que o escritório está e saber que está lá uma pessoa que eu conheço é ainda melhor portanto foi isso em mais ou menos de setembro outubro nós deixámos o escritório e passámos a trabalhar em casa a logística de trabalhar em casa na minha opinião é muito mais exigente porque é difícil definir horários e timings e assim mas eu sinto-me muito mais feliz trabalhando em casa estou no meu espaço estou nas minhas energias estou focada naquilo que eu quero se eu quiser ir para um café à cozinha vou se quiser fazer uma pausa fácil e também porque eu saio muitas vezes de casa para fazer outras coisas não estou sempre sentada no computador portanto eu gosto desta liberdade de trabalhar em casa e também sempre é menos uma coisa com que me preocupar o escritório ir para lá o ter de ir era muito chato sentir que era uma obrigação porque eu sinto que o meu trabalho não é um trabalho ou seja eu gosto muito daquilo que eu faço então não senti isto como um trabalho é uma coisa que me dá gozo fazer é quase como um hobby mas por acaso olha recebo recebo dinheiro por isso portanto eu gosto de levar aqui o youtube este cabelinho está a me irritar eu gosto de levar tipo o youtube e os instagrams e essas coisas todas de uma forma leve sem ser uma forma assim focada e tipo chill vamos fazendo as coisas vai acontecendo vamos partir os momentos que estão a acontecer no dia e pronto e é assim que eu gosto de comunicar e de chegar até vocês sempre com aquilo que está a acontecer na realidade na minha vida mais coisas que tenham acontecido entretanto não sei fiz um pequeno DIY na minha casa de banho mas não estou 100% feliz fiz uma mudança gigante na minha cozinha também pintei móveis pintei paredes sei lá fiz tanta coisa na cozinha a cozinha eu gosto como ficou gosto do resultado final mas as casas de banho eu acho que uma obrinha não ficava nada mal uma obra à séria mas pronto vamos ver porque esta casa também não é nossa portanto vamos pensar nisso e logo se vê depois também estou numa fase da minha vida muito engraçada tenho cada vez mais pessoas à minha volta a ter bebês e eu acho isso incrível eu adoro que toda a gente tenha bebês porque é a melhor coisa do mundo mas não estou sempre a perguntar às pessoas quando é que vão ter filhos porque agora já me calhou essa pergunta a mim as pessoas estão-me sempre a perguntar quando é que vem o próximo porque a Madalena já tem dois anos e a devisa ir para o próximo para não terem muita diferença e honestamente nós neste momento não estamos a pensar num próximo filho eu quero aproveitar a Madalena ao máximo eu tenho muito aquelas dúvidas de dizer será que eu vou gostar tanto do segundo como eu gosto do primeiro portanto eu sei que sim o amor multiplica-se mas eu quero aproveitá-la mais um bocadinho enquanto ela é tão pequenina e precisa tanto dos miminhos da mãe ainda quero o meu colo ainda quero os meus abraços e os meus beijinhos portanto vou aproveitar isso e depois penso no segundo acho que quando me sentir preparada para o segundo filho vou ter esse chamamento e vai acontecer mas por enquanto ainda não tive e não vai acontecer outra coisa outra pergunta que vocês fazem muito é quando é que eu e o Gui vamos casar e malta esta pergunta é muito feita mas nós não estamos a pensar casar agora tão cedo eu gostava obviamente um dos meus maiores sonhos é casar mas não está para breve portanto acalmem e não façam essa pergunta mais vezes outra coisa que também me deixou muito feliz e aconteceu recentemente fui nomeada pela Forbes nomeada não fui colocada em quinto lugar dos youtubers em Portugal com maior nível de influência e isso deixou-me super feliz mesmo porque no fundo é o reconhecimento do meu trabalho ao longo destes anos e fica muito feliz e não posso deixar de constatar que também neste segmento de moda e beleza estou em primeiro lugar e isso deixa-me realmente muito feliz depois também foi nomeada por um outro estudo que fizeram como a pessoa influencer ou seja de um modo geral estou em décimo lugar competindo com celebridades como Cristiano Ronaldo Sara Sampaio Rita Pereira Cristina Ferreira estou em décimo lugar mas pronto estou muito feliz eu acho que o meu foco aqui é sempre partilhar um bocadinho das minhas experiências é o que eu digo desde o início eu gosto de partilhar as experiências da minha vida podem ser as experiências mais diferentes do mundo pode ser uma vida partida com a tua com a da tua mãe com a da tua prima com a da tua enfim pode ser simplesmente partilha da minha experiência de vida das coisas que eu faço no meu dia a dia correm bem às vezes não correm tão bem e pronto portanto é isto que eu vou continuar aqui a fazer no meu Instagram no meu YouTube e pronto eu espero que vocês sintam que faz sentido eu vou estar a fazer aqui mais vídeos com regularidade no YouTube deixem nos comentários quais são o tipo de vídeos que vocês querem ver meus para vos poder dar para vos poder dar isso não é? e espero que não estejam chateados comigo para não estar aqui na plataforma mas realmente neste último ano foi foi uma grande mudança para mim e eu não sei não soube lidar com estas mudanças todas e com tudo que aconteceu na minha vida por isso espero que vocês entendam mas não me esqueci de vocês aqui do YouTube portanto malta espero muito mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo deste life update e fiquem a guardar novidades um grande beijinho a todos e vemos no próximo vídeo beijinhos um grande beijinho e um grande beijinho